Turma da Mônica em Patinando na Cera Lalalala, 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 lalalala Ahá, uma casinha todinha encerada Viu, Sansão? Eu não falei que era rápido? Agora toma cuidado pra não sujar tudo outra vez! Ai, que bom que a mamãe deixou eu brincar de inserar a casinha! Mônica, Mônica, você viu Mônica, você viu a nova padaria que abriu? Em Quindim, Paçoca, Doce de, Doce de Coco, Doce de, Doce de, Doce de, Doce de... Ô Magalinha, você não percebeu que eu tinha acabado de inserar o chão? Você inserou o chão? Eu inserei sim! Hum, Mel... Mas você sujou tudo de novo! E agora fica aí até eu terminar, viu? Ah, não tem umas torradinhas pra acompanhar? Ah, vamos nós de novo! Ai, pronto! Agora é só não deixar mais ninguém sujar e... Ai, eu vou te pegar, Cacau! Ai, alguém me ajude! Ai, que o trapacee-lo monta aqui! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, ai, ai! O que deu em vocês pra entrarem correndo desse jeito na casa dos outros? Foi tudo culpa do Cascão! Ele trapaceou no bafo! Eu não trapaceei coisa nenhuma! Ah é? E esse chiclete mastigado aqui na sua mão? Ah, eu tava guardando pra continuar a masticar amanhã, ué! Não me interessa o que aconteceu! Vocês dois, já pro sofá! Ué, por quê? Porque eu tô mandando! E aí, Magali, beleza? Depende! Você trouxe as torradas? Hã? Lá vai mais cera! Terminei! Agora sim! Acabei com a cera, mas valeu a pena! Olha que chão mais brilhante! Viram como foi rápido? Pessoal, eu perguntei se vocês já viram o chão mais brilhante! Nossa, parece um espelho! Ainda bem, eu não aguentava mais espelar! Ih, acabou o mel! Chega de choro, pessoal! Podem sair do sofá agora, mas cuidado pra não sujarem o chão, hein? Ufa! Já não era sem tempo! Aqui vão, ué! Opa! Ô, 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 ô! Opa! Oi, 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 oi! Oiii! Tá escorregando! Oh! Eu também não tô conseguindo me tigre! Segura! Segura! Eu vou! Sai de cima de mim! Sai você debaixo de mim! Saiam de cima de mim os dois! Tá certo que eu inserei o chão bem caprichado, mas eu nem usei tentar ser assim! Por que todo mundo cai... caiu... ca... 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 Cara, não me admira que esteja tão escorregadio! Você inserou a sala com óleo de cozinha! Oh! Essa é boa! E agora? O que que a gente vai fazer? Muito bem! Vamos fazer o seguinte! Temos que tentar chegar até a porta! Vamos lá! Todo mundo de mão dada! Agora todos de pé! Oh! 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 Estão todos prontos? Só se for placar isso assim! Ai! 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 Vamos lá! Eu quero sair daqui! Eu quero a minha mãe! Eu quero chstoque com fritas! Estamos quase chegando! Vamos conseguir! O que é isso na sua mão? Cá, chiclete mastigado! Ai, que nojo! Larga, larga! Não solta, Magali! Ai, que nojo! Ai, meu chão encerado! Olha, gente, eu vou sem as mãos! Devolve, meu chiclete! Que escruta, que escruta! Cuidado! Nós vamos! Nunca mais conseguiremos sair daqui! Calma, pessoal! Eu tive uma ideia! Vamos lá, turma! Isso aqui gluda mais que ser um chiclete, Cascão! Mas por que, sei lá, que a Mônica tem em casa tantos desentupidores, Chipia? Sei lá, vai ver que ela coleciona! Para de conversar e anda logo aí, vai! Estamos quase chegando! Conseguimos! Viva! Livres! Estamos livres! Vitória, liberdade! Eu não aguentava mais! Nem eu! Vamos comemorar! É isso aí! É! Ah, o que vamos fazer, hein? Ah, sei lá! Qualquer coisa! Ah, não! Qualquer coisa é muito chato! Eu também acho! Mas então o que vamos fazer? Hum... Eu acho que já sei! É bom! É bom! Pessoal! Cuidado! Vamos lá! Ei, pessoal! Pelaí, pelaí! Eu tenho uma ideia! Boa careca! Patins! Pra mim? Uhum! Puxa, garotos, obrigada! Hoje nem é uma data especial, nem nada! Ah, como não? Hoje é o aniversário do dia em que a gente se conheceu! Puxa, eu nem me lembrava! Nós não podíamos esquecer! Uhum! Ah, obrigada de novo! Quando eu aprender a patinar, eu uso! Não, 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 nada disso! Você vai colocar a gola! Nós ensinamos você a patinar! Mas... Eu tenho medo! Com isso mesmo! A gente não pode ter medo! Senão fica com medo pro lesto da vida! Olha só! Se ouviu! Fica em pé, Mônica! Eu tenho medo! Olá! A gente ajuda você! É isso aí! Agora relaxa e fecha o sonho! Tenha bondade! Consegui! Estão de pé de patins! E agora? Sei lá, dentro! Ah, se vira, gordão! Nós temos coisas mais interessantes pra fazer! Olha o que nós achamos perdido por aí! Meu coelhinho! Perderam a noção do perigo! Devolvam já o meu Sansão! Vem buscar! Vem buscar! E vou mesmo! O que foi, Gonducha? Não consegue andar de patins? Num instantinho eu tiro isto! E aí vocês vão... O que é isso? Cadeados anti-Mônica! Desenvolvidos com material inqueblável! O Franginho é um gênio! Meus bandidos! Me deem a chave! Como nós já dissemos... Vem buscar! Vem buscar! Vem buscar! Ai! Olha lá, Cascão! Que sina mais ridícula! Consegui! Olha a Mônica de patins! Os meninos colocaram isso em mim e botaram cadeado! Nossa! Mas eu acabo com a alegria deles! Gerônimo! Sai da frente que até tem gente! Olha o tomate! Olha a laranja! Olha! Meninas desgovernadas! Ai, não dá! Ai, não dá! Vai! Ai! Eu pego! Eu pego! Eu pego! E aí... Ah! Ah! Já tô enjoada! Mas a descida não acaba! Seção! Oh! Yeah! Bibi! Interrompemos nosso vídeo. A nossa programação normal para uma notícia de última hora. Estamos sobrevoando o bairro do Limoeiro, onde uma menina desgovernada causa grande sensação na comunidade. Ora, minha gente, é apenas uma menina de patins. Peguem-na! Alta, em nome da lei! Obrigado, menina! De nada, seu guarda! Vocês têm que brincar, minha amiga, em vez de brincar em concessão! Ora, Magali, isso aqui é um desenho animado, ninguém se machuca! Ora, se a Mônica precisa de ajuda, ela que vem até nós! Pela primeira vez, eu vou acabar antes do fim da historinha! A chave, por favor! Oi! Sabe, Cebolinha, apesar de tudo, os patins serviram para alguma coisa. Se não fossem eles, como é que a gente ia voltar para casa? Turma da Mônica em... Peteca! Sim? Olá, dona Cebola! O Cebolinha está? Pô, ele está sim, Dudu, mas ele está tomando banho. Por quê? É que eu vim brincar de peteca com ele. Eu posso entrar e esperar? Claro! Obrigado! Cuidado, foca doida! O sabonete maligno, a loivela, está indo na sua direção! Poinque, poinque! Muito bem, foca doida! Vamos a lupola daqui agora mesmo! Tchuuu! Aaaaaah! Dudu! O que você está fazendo aqui? Eu vim te chamar para brincar de peteca! Ó! Aqui dentro do banheiro, você não pode espelar lá fora, não? Não! Da última vez que eu esperei lá fora, você fugiu pela janela! E eu tive que brincar com aquela sua irmãzinha chata! Por isso, hoje eu vou ficar sentadinho aqui vigiando você! Ela só que me faltava! Um peste como você me espelando tomar banho! Pois fique você sabendo, que eu ainda não terminei de brincar com meu bonequinho do Aquaman e a sua foca doida! Quer falar com essa badel na seu pateta? Aaaaaah! O que se fez agora? Tá querendo me matar? É! Mas eu só apertei a descarga! Pois não, Abelte! Quando alguém dá a descarga, a água do chuveiro fica pelando! Cebolinha! Você vai ou não vai sair daí pra brincar comigo? Brincar com você? Ah! Não me faça ali! Aaaaaah! Eu vou perguntar, Dino! Você vai brincar comigo? É claro que não! Aaaaaah! Tá bom, tá bom! Eu vou sair! Deixa eu só me enxaguar! Ai! Agora vê se fala de ficar apeltando essa descarga! Aaaaaah! Ficou maluco, Beste? O que é que deu em você, hein? Ui, ai, uu, ai! Agora você me tirou do seio! Te pego e você vai ver! Ah! Você falou que ia brincar comigo! Você prometeu! Eu vou brincar de peterra com a sua cabeça! Volta aqui! Socorro! Aaaaaah! Minha peteca caiu na privada! Acupençoa, acupençoa, seu bobão! Eu quero ela de volta! Você tá viajando! Você acha que eu vou enfiar a minha mão dentro da latrina pra pegar a sua peteca? É muito bem feito pra você! Eu vou brincar com o meu Aquaman enquanto você fica aí xolando a monte da peteca! Hum? Vou falar nisso! Onde tá ele? Hihihi! Não! Aquaman! Aquaman! Você matou ele! Não se preocupe! Ele respira embaixo d'água! Por que você fez isso? Por que você jogou ele na privada? Ora, pra ver se ele resgata a minha pobre peteca! Ai, o que eu fiz pra melecer isso? Você grita com criancinhas e o papai do céu não gosta nada disso! Pronto! Já vou ler um plano! Venha! Vamos organizá-la uma missão de lesgate! E aí? Ela já chegou lá? Ainda não! Ok! Espere! Mais pra direita! Agora! Isso! Pegou! Pode puxar! Viva! Viva! Com cuidado! Com cuidado! Prontinho! Aí está a peteca! Agora vamos brincar como você prometeu! A peteca, Dudu! Eu queria lesgatar o Aquaman! O Aquaman sabe nadar! Vamos! Me dê a peteca! Ah, é? Você quer essa peteca cheia de água de privada? Ega! É melhor não! Pode ficar com ela! Cebolinha! Por que você está demorando? Por que essa peteca está toda molhada? Mãe! Logo aí! Essa ela caiu no voo! Ai! Que fofo! Eu não quero isso não! Vai! Ai! Eu tô bem bom! Querida! Cheguei! Oba! Eu amo jogar peteca! Passa pra mim! Passa pra mim! Chupim! Eba! Segura, querida! Não joga esse troço pra mim! Você acha que devemos contar pra ele? O que você acha? Muito bem! Quem é que vai começar a explicar primeiro? Ah, eu tenho que confessar! Foi eu quem trouxe a peteca pra brincar com o Cebolinha! Mas foi ele quem jogou ela no vaso! É tudo culpa dele! É tudo culpa dele! Quê? Cebolinha! Como pode? Mas pai, não fui eu! Acho que vocês vão brigar com ele agora! E nessas coisas de família eu não me meto! Afinal de contas eu já brinquei de peteca mesmo! Espera aí que eu vou pegar a sua toalha, tá? Pode deixar, mamãe! Eu vou ficar brincando enquanto isso! Diz o patinho pro seu amigo peixinho e... Mamãe? Foi você quem trancou a porta? Não, não foi a mamãe! Foi o seu amigo Cebolinha que vai ficar sentadinho aqui te espelando pra brincar! Olá, gatas e gatos! Direto ao assunto, futebol! Ai, gente, futebol, boring, né? Só que não! Por que estamos falando da final do campeonato do bairro? Limoeiro Futebol Clube versus mamutes! Hum, gente, babado forte! Jogadores do limoeiro fazendo abdominais e treinando forte! Vem comigo! Oiêêê! Oiêê! Muito bem, espetaculoso! Muito bem! Seus índices são impressionantes! Querido, dá um zoom nele! Eu tenho certeza de que com minhas estratégias geniais e com o nosso bloco e coxão, o troféu já tá na nossa mão! Bafão! Limoeiro falou que vai ser campeão! E o que os mamutes têm a dizer? Tão viajando! Com o mano aqui vai ser um massacre! People, jogo duro, né? Não percam o jogo na live do nosso canal amanhã! Beijo, beijo, fui! Superação, vamos lá, eu quero ver, eu quero ver! Vem, 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 vem! Um, dois, 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 um, dois! Um, dois, um, dois, três, quatro, três, quatro! Oi, o resto do time! Ah, elas estão num treinamento intensivo também, é claro! Chuta, chuta! GOOOOOOOL! Ola de treinar seus reflexos, espetaculoso! Ah tá, tá! A gola é só espelar! Esperar o quê? Pelo momento esse alto de desviar, que é... A gola! Ai, seu moleque! Pensa que pode escapar, é? Você vai... Espessoa, não! Não! Por quê? Por quê? Por quê, amor? Eu tinha que descuí-lo, espetaculoso! Eu não fiz nada, foi você que... Ai, ai, eu tô vivo? Espetaculoso, você tá bem? Vai dar pra jogar? Claro que não! Claro que não! Você não tá vendo? Eu machuquei meu dedão! Oh! Calamba! Eu tenho que dar um jeito nisso! Hum... Hum... Gente! Chegou a hora de vocês me darem um milhão de likes! Porque vai começar a grande final! O Climis é incrível! A arquibancada está lotadinha! Os mamontes já estão em campo! E o... Hã? E é bom! O limoeiro amarelo! Hã? Limoeiro! As ações do mundo inteiro! E eles apareceram! Hum... Mas tem alguma coisa estranha com o espetaculoso! Ha! E o jogo vai começar! Não sei se isso é uma boa ideia, eu não entendo de futebol! Mas te arrebentar o espetaculoso você entende, né? Começou! Vê se no esclaco desfalse, hein? Tá vendo aquele cala com a bola? Aquele que acabou de destruir o xaveco? Segura ele! Pronto! E agora? Ah, espetaculoso fazer uma falta dessas! Morre! Deixa que eu bato! Ai, que tensão! Mano, corre pra falta aí! Uau! Colasso do Mano! Ai, ai! Parece que esse vai ser um jogo duro pro limoeiro! Quando eu te passar a bola, é só você juntar pro lado deles! Hum... Assim? Oh, um strike! Gostei da estratégia deles, Mano! Beleza! Keep going! Ainda não é o jogo, hein? GOOOOL! 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 Nossa, o Cascão nunca jogou tão bem! Já joguei sim! Ops! O que dizer? Nessa partida ele tá da melhor! GOOOOL! 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 Ai, gente! Isso parece mais uma partida de tênis! Um, bate recorde! Agora a decisão será nos pênaltis Emoção pura, pura, pura emoção! Vamos lá entrevistar os craques da partida E aí, espetaculoso! Como se sente sendo a nova? Água? Mas o Cascão detesta água E esses dentões? Cafão de reportagem, gente! O craque do Limoeiro, na verdade, é a Múnica! Ih, agora já é ela! Ih, os caras tão jogando com uma menina! Não pode! É, futebol é coisa de menino! É campeão! A taça é nossa! Pera, pera, pera! O que vocês falaram aí? Eu ouvi direito? Menina não pode jogar futebol? Que história é essa, hein? Vocês sabem muito bem que eu também sou uma menina! Pô, cara! Sua irmã estragou tudo! Agora vamos ser descacificados! E, pô, e agora? Quem é o campeão, então? É Limoeiro! É campeão! Nada a ver! Mamutes, 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 mamutes! Como autoridade máxima aqui presente, afirmo que o regulamento não fala nada sobre futebol ser para meninos ou para meninas. Todo mundo pode jogar! Uau! Que demais, senhor juiz! Senhora juíza! Hum! Declaro os dois times campeões! A gente bem que podia montar um time só nosso! É! Donas da Rua Futebol Clube! Uau! Que nome incrível! Ia ser muito legal! Ih! Que dica! Se as duas se juntarem, nem a seleção dilatasse a delas! Cara, peraí! Onde você vai? Como assim? Elas precisam das minhas esclatechas! Eu quero ser campeão! Ei! Meninas! Me esperem! Eu sou bom com planos, né não, Mônica? Ui! Peraí! Vocês não precisam do espetaculoso? Oh, eu aceito ser reserva! Tchau!